Rio, um passeio pela história, com Milton Teixeira. Querido professor, Réveillon de Copacabana, ali tem muita história pra contar. Seja bem-vindo, professor, a nossa última primeira edição de 2022. É a última coluda do ano, Lacerda e Donola, sejam bem-vindos. E grande família band, estejam com Deus. Eu pretendo estar nesse Réveillon lá na praia, mas vou a pé. Não, mas você mora quase que do lado. Mas também, né, professor? Vou a pé, vou a pé. O negócio é o seguinte, desde a Babilônia se comemora a passagem de ano. Eles acendiam tochas e tudo mais. No século IX, os chineses introduziram os fogos. Que era pra transformar a noite em dia, pra afastar os demônios. Isso passa para a Europa, no século XIII, com o mesmo sentido. Afastar os demônios, e ainda é. Transformar a ideia sempre é transformar a noite em dia. Pra que o ano comece como se fosse um dia, claro. A noite sempre foi associada a trevas, demônios, figuras malignas e etc. Aqui nos anos 50, 60, o pessoal acendia fogos em tudo quanto era lugar. Isso eu me lembro, não havia coordenação nenhuma, tinha até, inclusive, mais organizadinho ali, era na Praia do Flamengo. Mas, a partir de 1971, a churrascaria Marius passou a fazer uma queima de fogos mais ordenada na Praia de Copacabana. O Praia de Copacabana, dia 31, era do candomblé. Era do candomblé. Você tinha ali todas as cerimônias típicas do candomblé. Todo mundo mandando naviozinho no oceano pra ir a manjar. Aí vinha aquela onda, a pessoa meio já groga e volta pro mar oferendo. Pois é, então era assim. Não tinha... Hoje, coitado, até o candomblé teve de mudar hoje em dia. Foi ontem, né? Foi doideira. Mas, seja como for. E, a partir de 1974, a prefeitura encampou a história. A festa foi num crescendo cada vez maior. Com alguns percalços, como em 1998, o Batomusquato. Em 2001, a explosão... Porque os fogos eram colocados na areia. Tinha gente que ficava com a cara em cima dos fogos. Será que vai sair mesmo? E saiu uma vez, aí acertou um cara, matou. E feriu 46 pessoas. Eu tava lá, e estava perto, e não me lembro dessas explosões. A zorra foi tanta. Eu estava lá, fazendo reportagem, e me lembro. E fiz a matéria sua. Eu estava no Copacabana Palace. Professor, eu ralando. Professor no Copacabana Palace, tá vendo? Eu levei esposa. E o Batomusquato, pra nós jornalistas, foi o que instituiu o plantão de fim de ano, né? Pois é. E eu perdi dois colegas meus nesse Batomusquato. No final, todo mundo foi absolvido. Bom, mas voltando aqui à vaca fria. Mas o Réveillon se tornou, em volume de público, a maior festa do Rio de Janeiro. Ele chega em... Já chegou em alguns momentos a superar o movimento do Carnaval. Não financeiramente. Carnaval rende muito mais dinheiro pra cidade do Rio de Janeiro. Mas a nível de mobilização da população, ele chega a ser superior ao Carnaval. Você pergunta qual é a maior festa do Rio de Janeiro. Ah, é o Carnaval. Não é, não. É o Réveillon. É o Réveillon. Agora, que dá mais dinheiro. Mais lucrativo o Carnaval. É, o Carnaval. Não tenha dúvidas. Isso aí, não tenha dúvida. É uma grande fonte de renda pra prefeitura. Já houve tentativas bizarras de sofiscar o Réveillon. Inclusive, até com o apoio da Marinha. Teve um prefeito que queria comprar um porta-aviões. O que é isso, senhor? O Minas Gerais. O Minas Gerais, por exemplo. Um porta-aviões velho, inglês, que nós compramos na Inglaterra por 86 milhões. E a ideia era usá-lo do Réveillon. Acabou não saindo isso aí. Até hoje se lamenta um pouco essa decisão, porque seria muito interessante. Acho que engrandeceria a festa, né? Mas, veja como foi, é muito bonito. Vale a pena. Quase todas as vezes que eu fui lá, eu assistia do Copacabana Palace por um motivo muito simples. Eu era instrutor dos funcionários do Copacabana Palace. Eu dava aula de história do Copacabana Palace para os funcionários, na época da Orient Express. Então, eu tinha uma certa facilidade e uma certa aceitação. E é muito bom você estar tomando champanhe, velho, clico. Agora, é uma diversão muito grande você ver as pessoas felizes. O índice de violência é bastante pequeno, apesar de todo mundo estar meio mamado. Mas é uma grande festa de congraçamento. É um perrengue que se passa, dependendo de como você vai, mas é algo extremamente... Quando você vê aquela queima de fogos, é algo espetacular, né? É um congraçamento geral dos povos ali. Realmente é uma festa inclusiva, onde todos podem participar. Talvez é muito mais inclusiva que o próprio carnaval. Carnaval, que as pessoas não têm dinheiro para ir para pagar... Carnaval, separem, separem, cair e bloco, né? Exato, e fora os bailes particulares. Então, realmente vale a pena. É muito bonito, recomendo. E sempre se tem confusão na volta. Afinal de contas, 2 bilhões e meio de pessoas voltando ao mesmo tempo. Não há organização no planeta, nem na Suíça. Se conseguiria uma organização perfeita. Professor, hoje, dia 30 de dezembro, é aniversário extraoficial do bairro de Santa Cruz. Aos pés da Santa Cruz, você ajoelhou e, em nome de Jesus, um grande amor, você jurou. Santa Cruz, Holy Cross, como a gente fala vulgarmente. Holy Cross. O maior bairro da Zona Oeste e um dos mais diversificados, um dos que tem maior população e, ironicamente, um dos que tem mais área livre, mais área verde. É em Santa Cruz que é feita a nossa moeda. É em Santa Cruz onde está o último hangar de... Zeppelin. Zeppelin, o hangar do Zeppelin. Se bem que não é o único no mundo, como muitas vezes já se falou. Já vi umas 100 cidades dizerem que já tem o último hangar do Zeppelin. Mas, seja como for, é belíssima a peça. Agora, sim, para a América Latina foi o primeiro abrigo do primeiro grupo de caça, de aviação de caça da América Latina. Não existia isso na América Latina. Nós formamos o primeiro grupo de pilotos de caça ali. Então, tem isso, eles ficavam alocados ali. Santa Cruz começa no século XVI, ali viviam os índios, Topinambás, e os portugueses se apostam naquelas terras. Cristóvão Monteiro manda colocar uma cruz, que é inaugurada a 30 de dezembro de 1567. Logo depois, quando ele falece, em 1573, a viúva Marquesa Ferreira, duas terras todas para os jesuítas. Vende as terras para os jesuítas em 1573. Eles começam uma obra monumental de controle da natureza. Eles chegam a mandar padres jesuítas para um país protestante, a Holanda, para aprenderem a mexer com esse negócio de diques para controlar os canais de água. E é construída a ponte de Santa Cruz, que está lá até hoje, é um monumento tombado nacional do século XVIII. E ela tinha um sistema de comportas para controlar as cheias dos rios. E plantava-se muito em Santa Cruz, criava-se muito gado. Os jesuítas forneciam carne verde para a cidade do Rio de Janeiro inteira, abriram caminhos e construíram o que depois seria o Colégio Jesuítico de Santa Cruz, que ainda está de pé depois de muitas modificações. Hoje é o Batalhão Vila Granca Brita. Hoje, lá na Praça Ruão, você tem uma cruz, mas essa foi posta recentemente, porque a antiga foi removida quando da Proclamação da República. Santa Cruz tem lá o Palácio Princesa Isabel, que a Princesa Isabel nunca esteve naquele palácio. O Palácio Princesa Isabel era um açougue, para você ter uma ideia. Mas foi assim, nos primeiros lugares, até um telefone, até um telégrafo. Ali era frequentado por D. João VI, que amava Santa Cruz. Foi lá que ele pegou o famoso carrapato na perna esquerda. Teve que tomar banho na Praia do Caju por causa desse carrapato, que bordeu a perna dele e infeccionou. Claro, o carrapato morreu na hora. Mas, em Santa Cruz, é que ele tinha o bixigo de estimação, que era o boi pacífico e tudo mais. Depois, D. Pedro I frequentou muito Santa Cruz, levava a amante Marquesa de Santos, deixava na fazenda da paciência. E, olha, o pessoal tinha que ter paciência, porque ele ficava lá um bom tempo. D. Pedro II também foi um grande morador de Santa Cruz, se bem que, depois da morte do filho dele, D. Afonso, em 1847, ele passa a veranear em Petrópolis. A fazenda, depois, é arrendada. Fazendo os escravos, tinha o coral, era muito avançado para a época. E tinha educação, tinha escolas, tinha tudo. Depois, o prédio passou por várias mãos, foi da Souza Cruz até que caiu nas mãos do Exército Brasileiro, que hoje ali mantém um museu e um sistema de visitação. Lá também é produzida a nossa moeda, é a Casa da Moeda do Parque Industrial, a maior casa da moeda do mundo, com 100 mil metros quadrados. Antigamente, eles permitiam a visitação, era muito interessante, a gente podia ver o dinheiro que jamais colocaríamos as mãos, né? A gente via, assim, a distância, né? Aquelas notas enormes, maravilhosas. Mas só para não dar o gostinho. Exatamente. Eles tinham um museu lá, que está prometido ser transferido para o centro da cidade. Museu muito bacana, com toda a história da produção da moeda desde o século XVII aos nossos dias. E outras atrações também. Eu não faço passeios por Santa Cruz, porque para mim é muito distante, assim. Se tivéssemos uma condução, seria ótimo fazer um hangar do Zé Pellin. Quem sabe, né, Força Aérea? Bem que podia botar... Fica a dica, né, professor? Botar aí um aviãozinho, botar um ônibuzinho para a gente. Um trânsito para 2023 para conhecer aquele hangar. Professor, o senhor tem uma virada de ano maravilhosa, certamente muito bem posicionado na praia de Copacabana para avistar os fogos que afastam os fantasmas. E que não morra mais ninguém importante até o ano que vem. Amém, professor. Coitado Pelé, coitado. Por que Pelé? Ontem saiu uma notícia pela metade. Pela metade. Contaram que ele estava na escola, os colegas chegavam, começaram a chamá-lo de Pelé, e ele ficou furioso com isso. E, claro, quando você fica furioso com o apelido, você passa a ser chamado só por isso. Mas, na verdade, em 1967, eu me lembro de um programa, Esta Era a Sua Vida, que foi contada a história completa. Os colegas dele foram no cinema, lá em Três Corações, e tinha um filme ambientado na África, e todos os negros eram chamados Pelé, 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 Pelé. E aí, sim, passaram a chamá-lo de Pelé a partir de então. E sabe por que a União Soviética tem aquela camiseta CCCP? Não. Em 1962, quando o Brasil foi jogar, eles botaram na camiseta CCCP, e que quer dizer camarada, cuidado com o Pelé. Sensacional, professor. Obrigado. Feliz ano novo, professor. Feliz ano novo, professor.